Como que funciona, Richard, o curso de Educação Física do Exército? E aí eu queria te pedir para você falar a diferença do curso de oficial para o curso de sargento. Como que é o curso? É só ficar jogando bola lá? É só ficar correndo na praia tranquilo? Ou tem suas dificuldades? E aí, aproveitando o gancho aqui da pergunta do Sérgio também, qual que é a interação que os alunos têm com as equipes esportivas que treinam lá nas EFEC, com os atletas de alto rendimento das suas armadas? Existe algum tipo de interação entre os alunos e essas pessoas? Tá. Vou começar falando como que funciona o curso. O curso das EFEC, além de capacitar o camarada para ser especialista em treinamento físico, ele também concede o diploma de bacharel em Educação Física. Mas, para isso, ele tem que atender alguns critérios do MEC, fechar algumas horas, matérias. Então, acaba que o curso, ele acaba sendo um curso muito pesado e muito extenso. Ele começa no ano anterior ao camarada chegar na escola, no ensino à distância, onde são feitas várias matérias, no sistema de EAD, para poder tentar bater essas horas, essa grade curricular do MEC. O camarada se apresenta no curso, lá para começar o curso, final de janeiro, início de fevereiro. E o curso, ele segue até o início do outro ano, ou seja, um ano totalmente presencial. E esse ano presencial é um ano extremamente corrido e desgastante, porque você tem que bater toda uma grade curricular, uma graduação, fora as partes específicas de treinamento físico militar, os treinamentos de diversos tipos de desportos, todas as matérias da área da saúde, bioquímica, biomecânica, fisiologia, fisiologia do exercício, fisiologia para grupos especiais. E a gente tem um corpo docente lá muito exigente. A gente tem professoras doutoras que são civis, que elas trabalham para o exército, exercendo a função de professora e pesquisadora, desenvolve essa parte de pesquisa na área de capacitação física. E praticamente o curso, ele tem uma prova a cada semana. Toda sexta-feira você tem uma prova, coloca aí 40 semanas de prova toda sexta-feira, fora as provas físicas, que o que difere muito do curso das EFECTS, de uma graduação convencional, que a gente vê por aí numa faculdade comum, é isso. Além de toda aquela parte teórica, de toda aquela carga teórica que a gente tem, tem uma ênfase muito grande na parte prática também. Ou seja, não só a gente aprende as técnicas, que a gente desenvolve, aprende como que faz na prática, como que funciona a pesquisa e tal, como a gente faz. A gente faz pesquisa, a gente pratica os treinamentos, pratica o desporto, a gente exercita a arbitragem, a gente vai arbitrar competições entre as escolas de formação, a gente vai arbitrar competição nível exército. Então, assim, realmente o camarada sai das EFECTS preparado para poder exercer as funções que o exército espera dele, que é justamente atuar nessa parte do desporto, que é atuar na parte da saúde e operacionalidade, é realmente assessorar o comandante das unidades nesses assuntos de treinamento físico. Então, realmente o curso das EFECTS é um curso muito completo. E fora esse ano que a gente tem do presencial, a gente tem todas aquelas horas de estágio que tem que ser feitas, que o camarada tem que fazer, tanto lá quanto por fora, o camarada tem que correr atrás para poder ganhar o diploma dele. E ainda tem mais uma terceira parte, que é em EAD também, para poder fechar toda essa grade curricular que o MEC exige, para só então, depois desses praticamente três anos, o camarada recebeu de bacharel em educação física. Então, ele é um curso muito longo, muito extenso, mas é um curso muito bom. Eu diria que no exército não tem nenhum curso melhor do que o curso de instrutor de educação física da EFECTS. E no que ele difere? E no que ele difere do curso de monitor de educação física? Diferente do curso de monitor de educação física, do instrutor de educação física, o curso de monitor é um curso técnico, ou seja, ele vai habilitar aquele militar a exercer uma função técnica relacionada ao treinamento físico no exército. Ou seja, diferente do curso de instrutor que vai conceder o grau de bacharel, o curso de monitor vai dar um diploma de nível técnico para aquele militar. O que a gente percebe as principais diferenças? A primeira parte é o tempo, ou seja, o curso de monitor de educação física ele se faz em um período de seis meses, diferente do curso de instrutor. Mas mesmo sendo em seis meses, a qualidade e o conteúdo não se diminui. Ou seja, ele é um curso muito mais corrido que o curso de instrutor. Porque tem toda uma carga teórica, uma carga prática, toda uma série de atividades que o sargento tem que fazer, tem que aprender, tem que exercitar nesse período. E o tempo é muito mais curto do que o nosso. O que praticamente a gente observa? São diminuídas algumas cargas horárias das principais matérias daquelas acadêmicas, entendeu? Então, aquelas matérias acadêmicas em que o curso de instrutor tem a oportunidade de ter mais horas, de ter uma base teórica mais carregada, o curso de instrutor é feito de forma mais superficial. Mas não que isso tire a qualidade, de forma alguma. Mas isso aí é o que a Mara tem que ter em mente. Então, o curso de instrutor é três anos para oficiais e o curso de monitor seis meses para o sargento, tá certo? Show. E existe algum tipo de interação dos alunos com os atletas? Porque eu lembro que das vezes que eu fui lá, eu encontrei atleta de... Que eu lembro, né? Atleta de olímpico, de karatê. Eu lembro que eu fiquei lá uma vez no alojamento, tinha atleta olímpico lá de karatê, de judô. A equipe do Rexona treinava lá. Existe algum tipo de interação com essas equipes profissionais e também com os atletas de alto rendimento das Forças Armadas? Então, não sei se muita gente sabe, mas nas Forças Armadas existe um programa chamado Programa de Atletas de Alto Rendimento, que é um programa que o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Defesa, ele fomenta o desporto nacional para poder, de certa forma, dar um gás no desporto nacional que a gente sabe que não é fácil para o camarada, no Brasil, ele atingir o esporte de alto rendimento. Então, esses atletas que são desse programa de alto rendimento, eles são militares temporários, sargentos, eles têm uma formação militar e eles têm uma série de compromissos com a instituição, tanto na parte de representatividade social, quanto na parte de competição internacional, representar o Brasil, as Forças Armadas, em competições militares e civis, como também ele tem esse papel de contribuir, de certa forma, com a parte de desporto no Exército. Então, é muito comum que esses atletas, eles tenham interações em todas as áreas que o CCFX, que é o Centro de Capacção Física do Exército, permeia. Então, o CCFX é um local onde você vai esbarrar muito nesse tipo de pessoa, esses atletos de alto nível. E como hoje, como eu falei, o desporto nacional é uma área muito difícil de se alcançar, então, praticamente, as pessoas que participam desse programa são as melhores no esporte, naquele determinado nível de esporte. Então, a gente vai ter uma instituição de judô. Acaba que o camarada, que é o número um do ranking do judô nacional, está lá, está fazendo uma passada por lá. Ou o camarada, que é o instrutor, ele tem um contato muito próximo, muito cerrado com esses indivíduos. E ele convida esse camarada para poder dar uma contribuição na formação dos calçãs pretos. Então, é muito comum você ter atendido na disciplina de vôlei, o Bernardinho ir lá dar uma palavra, alguém, algum técnico de alto nível, ir lá falar sobre determinado assunto. Um camarada que é campeão olímpico de judô, ir lá falar um pouco sobre a experiência de alto rendimento. Ele fala um pouco também na visão dele de atleta. Por exemplo, ele fala assim, o que eu espero de um treinador? O que que, para mim, numa competição, numa arbitragem de competição, numa organização de competição, não pode faltar? O que que mais pesa para o atleta? Então, todas essas experiências, as trocas, elas são muito importantes, elas agregam muito. E fora esse contato que a gente tem com essas pessoas de alto nível, que são destaques no esporte nacional, a gente tem contato também com os treinadores, por consequência, com a infraestrutura, os locais que eles treinam. E todo esse contato que a gente tem, além de, por exemplo, de fazer ser mais fácil, ser palpável aquilo que a gente está aprendendo, estudando na teoria, isso aí consolida o conhecimento para a gente. Então, caramba, a gente está vendo ali que, por exemplo, o atleta tal, no atletismo, ele tem a técnica da largada e tal, tal. E aí você vê o camarada demonstrando uma largada para a gente. Você vê o camarada que está competindo na Olimpíada demonstrando para a gente o que a gente acabou de ver. E aí você consegue ver, caramba, ele viu que ele fez isso? Aí coloca um aluno do lado para fazer, por referência. A gente, para poder ter uma diferença, para poder ver o nível de diferença, entendeu? Então, assim, tudo isso, esse contato que o exército dá no CCFX, junto no CCFX, com certeza é a cereja do bolo de tudo isso. É o que faz com que esse, tanto para o sargento como para o oficial, que o curso seja um dos melhores anos da vida, que seja um dos anos que o camarada se sinta mais realizado profissionalmente. Não, e o nível da experiência que o exército proporciona, da oportunidade que o exército pode estudar para os seus oficiais sargentos de carreira, porque imagina quanto seria, quanto seria a mensalidade de uma faculdade particular que oferecesse tudo isso. Seria um absurdo. E com certeza hoje, a Ezefek, sem dúvida, ela está entre as melhores instituições que formam bacharel em educação física do Brasil, sem dúvida. Não tem comparação. Até porque, como eu falei, o nível do aluno, todo mundo está sentado naquele banco ali, já, teoricamente, tem uma maturidade diferenciada, coisa que a gente não encontra em sua totalidade em algumas instituições. é muito nivelado, é um universo muito nivelado. Então, quando o universo é mais nivelado, o corpo docente consegue puxar mais, consegue exigir mais, consegue passar mais conhecimento em menos tempo. Então, com certeza, é um privilégio o camarada ter a oportunidade de fazer um dos cursos da Escola de Educação Física. Com certeza. Legenda Adriana Zanotto